Pessoal, quilômetro 17, a gente faz uma visita ao amigo, eu posso até dizer irmão, excepcionalmente isso aqui Está conversando a partir agora com o Roberto, Roberto Reis, torcedor do Botafogo, amigo de longas datas Roberto, satisfação muito grande em te ver novamente, firme, forte, como é que está o amigo? É um prazer imenso, você sabe da admiração, do respeito que eu tenho com você, da amizade sincera e duradoura que a gente mantém ao longo dos anos Eu me recordo quando o futebol de cordão estava parado, no período, no momento do Fernando Ricardo Acho O que você fez pelo primeiro ano de 17, você não é o amigo Paulo Silva, Fernando Santos, mas você teve o comando Você revolucionou aqui, o estado aqui em Moisés, ele era cheio todo o tempo, era uma festa constante Quer dizer, inclusive naquela época tinha um desportista do ano, e eu cheguei a mear, sei, mas devo a vocês Pelo incentivo que você deu, o esporte do 17, pelo que você fez, demonstrando que a amizade vale muito mais do que muitas coisas que o pessoal não considera no mundo É por isso que eu tenho prazer e orgulho de manter essa amizade, que eu mantenho contigo, essa satisfação, e estou alegre Porque quando a gente recebe um amigo, a gente parece que o horizonte, o céu fica até mais bonito, o horizonte fica aberto A gente recorda os momentos felizes que passaram com os amigos, e não arremete a um tempo, porque em 17 era uma festa, era uma alegria, um futebol forte Eu vou citar só um exemplo aqui, meu amigo, passou por aqui pelo nosso campeonato na época, Jax, seleção brasileira Pimentel chegou a disputar esse campeonato, Sérgio Condol, o Rodrigo Filho do Tempo Está no exterior? Pois é, o Marquinho, que deu acontecer Espera aí, você vê como era forte quando eu parava aqui no 17 A todo fator Mas, eu acho que o ser humano tem que ter a grandeza de reconhecer Porque o pessoal, ao momento, não, se não tivesse um braço forte na imprensa Através de você, Paulo Silva e Fernandão Nunca que o 17 tinha conseguido manter aquela festa e aquele nível de futebol durante quase 10 anos Roberto, hoje em dia é difícil manter ou ter amizade sônida, completa, verdadeira, recíproca A cada nível que passa também, é importante isso, manter esse tipo de abcerrado hoje Por isso que nós estamos aqui conversando com essa empatia, com essa facilidade Você sentou aí, a gente conversa um olhando para o olho do outro Porque sabe que existe sinceridade Existe uma coisa que você colocou muito bem Amizade Essa palavra é muito forte Às vezes a gente anda e vê o cara falando Fala, mas é meu amigo É dizer, vandalizou a amizade Para você falar que tem um amigo Você tem que ter a prova de que ele realmente é seu amigo Hoje quando ele mesmo no mundo interessa Prova material Isso A matéria vale muito mais do que o sentimento Você não pode negar isso Se você vive dentro desse mundo Então você tem que conservar como você vive Você tem que conservar e se orgulhar Relembrando o nosso grande poeta de Minas Gerais Milton Nascimento Amigo é coisa para se guardar Debaixo de sete chaves Dentro do coração Do lado esquerdo É muito poeta, é muita poeta É muita delírio E eu convivo com alguns amigos que eu faço questão de dizer Amigo que eu fiz Para poder chegar a vida nessa terra aqui Estarei sempre amigo Porque a lealdade e a amizade Alberto, sua família é uma família tradicional Sempre tem representante na Câmara Municipal Seu pai duas vezes prefeito Codó Domandatos, deputado federal Amigo de governador na época Tem irmão promotor de justiça Tem mérito na família É uma família em que o seu Moisés Dona Priscila soube plantar Sobre o nortear Dar um direcionamento à família Aos filhos Família unida também, né Alberto? Entre irmãos A harmonia sempre E isso é relevante demais Muito obrigado por você ter sentado a família aí Meu saudoso pai Realmente é outra coisa que a gente não vê mais A família unida Aquela tradição de respeito De cooperação entre os irmãos De conservar a memória dos pais Da mãe, entendeu? Isso é muito bom Isso é muito bom Meu pai sempre foi um cara Graças a Deus que ele tem muita aposta Financeiramente ele se deu bem Mas ele sempre se deu pra gente Ganhe trabalhando Ganhe respeitando Ganhe com humildade Ganhe com respeito Nunca tô comendo nem nem Isso, talvez por isso Que você citou que a família da gente é unida Respeitada em tradição Nós temos um promotor que como vem aqui Pelo fato de ser mais velho do que ele Ele é que toma bênção pra mim Dá um bem Que é ter aquela tradição de respeito É uma bonita mesma que é médica É mais velha do que ele também Então essas coisas Que a gente não vê lá no mundo É que nos orgulham Entendeu? E a gente tem uma satisfação imensa De continuar Com esse Com essa característica familiar Que tá quase em extinção E só voltando à política O que nos orgulha O que você acabou de citar aí Família Reis Família Reis É a família que mais mandado tem em colônia O único filho por quê Meu saudoso pai Moisés Reis Teve quatro Dois de prefeito Dois de deputado Meu irmão que ainda tá na ativa Da minha morrer Que tem sete de vereador E o outro irmão que tá ali dentro Você falou com ele O Ricardo teve dois Então nove, quatro, treze Da primeira árvore ginecológica Não tem uma família Que teve tanto mandato de colônia Então eu só posso lhe dizer Que as coisas boas perduram Você sabe disso, né? Se não tivesse feito um trabalho Se não respeitasse a população de colônia E não agisse Como a política deve ser agida Essa forma de que você tem servido Tem que ajudar Você pode ter certeza Que a gente vê Vereadores aí Prefeito Que com mandato Some Da partilheira Então isso eu tenho muito orgulho Das amizades que eu construí em colônia E você é um deles E emprestirem com respeito Que a família Criou Tanto na política Como na vida particular Isso é motivo de satisfação E orgulho Pra todos nós Certo, Roberto Grande abraço Meu irmão Satisfação de ver Firme, forte Tranquilo Sempre ladeado De amigos Trabalhando Isso é importante, Roberto Grande abraço Se não tem dúvida O trabalho Dignifica o homem Tem uma frase Dessa lei Que você não pode Você pode não baixar Mas você não pode Deixar de reconhecer Que ele foi o maior político Da história do Maranhão A controvérsia Acha que eles foram bons Outros acham Que ele foi ruim Mas o fato é Que ele conseguiu Todos os carros possíveis E ele sempre dizia Essa frase Nada Vem isso para baixo E realmente é verdade E você trabalhar Com honestidade Com humildade Você consegue Todos os seus objetivos Com respeito Você consegue Todos os seus objetivos Nelson Muito obrigado Fiquei alegre aqui De revê-lo E relembrar O fato da minha filha Você como sempre É repudência Falar da sua competência Da sua capacidade De entrevistar Eu sou até suspeito Para falar Com o seu amigo Mas sempre Que eu encontro Alguém falando de você A unanimidade Não pode ser uma coisa certa Porque o poeta Diz uma vez Toda unanimidade é boa Tem que ter o contraponto Mas vocês podem ter Você é muito respeitado E querido Grande abraço Obrigado pela visita Que Deus